Tu são só vamos cantar, hein? Vai ser gonna não vai mudar! Faze! 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 né e Eee kê he la la lá lá! Cholo! É Cholo! 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 choro 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 Não tá afim de lembrar Não preconceito eu Que a mão não pode amar Quem bate não lembra quem bateu Não tá afim de lembrar Não tem preconceito eu Que o amor não pode amar Tchup, que é em pouco lugar Tudo que prefere sofrer por amor Tchup, tchup, que é em pouco lugar Tudo que prefere esconder Faz toda minha chorar E você foi o dobro, vou me provocar Com a sua vaidade e com seu blá 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 Maltade o que sou Aceito o que sou Adormo de que sou Só maldade o que sou Não, 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 não Maltade o que sou Aceito o que sou Adormo de que sou Aceito o que sou Não, 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 não Dizzer, dizer Uh, uh, uh Não lembra quem bateu Não tá afim de lembrar Não preconceito eu Diz com amor Uh, uh Não brote, não lembra quem bateu Não, não, não tá afim de lembrar Não preconceito eu Diz com amor Não, 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 não Tchup, que é em pouco lugar Diz com amor Isso aqui,zinho Que é em pouco lugar Gente que é em pouco lugar dentro do que teaching midstД Então você gosta minha de chorar Se eu passar o tempo em sua boca Então eu sou verdade com o seu Blá, 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 blá Maltrade o que sou Aceito o que sou Maltrade o que sou Maltrade o que sou Me amizade Maltrade o que sou Por favor, vale aí Maltrade o que sou Vamos Aquinho Así Ah, 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 ah 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 Ah, ah, ah Maltrade o que sou Que é fazer amor Falem, 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 falem E aí 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 E aí